Olá pessoal, tudo bom? Gente, olha só, hoje eu vou fazer uma transformação num cão peludo aqui meu, né? Esse é o Apolo. É um cão que já está peludo há bastante tempo, a gente vem preservando a pelagem dele, porque todo cão aqui no canil, o que eu faço? Eu começo a desenvolver a pelagem, deixo a pelagem ficar enorme, né? Encostando no chão, assim, para desenvolver o pelo mesmo, né? Aí faço um book desse cão, faço vários vídeos, às vezes trago aqui para participar de algum vídeo meu, né? Para vocês visualizarem como é que fica a pelagem de um shih tzu, um shih tzu com uma boa linhagem, um shih tzu com bom desenvolvimento de pelo, né? E aí, para manter um cão assim, dá bastante trabalho. Eu tenho que ficar dando banho toda semana, né? Não dá para ficar com um cão desse com a pelagem tão longa. E ainda mais os meus aqui que ficam soltos, ele não fica... Ele dorme num bercinho, mas a gente deixa à vontade, até porque ele precisa ser solto para poder extravasar a energia, né? E isso vai fazendo até parte do adestramento. Se você tiver um cão o tempo todo em algum lugar muito restrito, vai ficar ruim. Ele vai ficar um cão muito hiperativo. Vai ser um cão que você vai colocar na mesa e ele não vai ser educado. Então, ele precisa extravasar um pouco de energia. Então, para ele não quebrar tanta pelagem, aí eu tenho que fazer banho toda semana, porque ele acaba se sujando. Não posso deixar ele com todos os outros cães juntos. Então, há um cão também que quebra bastante a pelagem quando está acasalando. Então, o Thor entrou nessa fase agora, né? Que ele está acasalando com algumas cadelinhas aqui. E aí eu tenho que fazer banho com mixtação, banho em óleo, porque senão toda vez tem que escovar. É uma pelagem que dá bastante trabalho. Esse pelo aqui, se ele ficar exatamente como está agora, solto, volumoso, até quando o cão se sacode, quando o cão brinca com outro animal, quando o cão passa a pata assim, embola. E atrai muita sujeira, né? Então, também não pode ficar solto em qualquer área, qualquer tipo de piso. Não pode pegar poeira, não pode ficar em uma área assim, gramada ou com terra. Tem que ser em áreas sempre cobertas com piso. Então, ou seja, é um cão que dá bastante trabalho mesmo. Léo, então por que você deixa tão peludo? Eu deixo porque eu trabalho com a raça, então eu tenho fotos dele montado. Aí quando eu quero falar assim, olha, para o meu cliente, né? Quando eu quero falar assim, olha, filho do Apolo. Aí eu mostro uma foto bem bonitona com o Apolo assim, com essa pelagem. Aí eu faço fotos dele montado assim com top notch. Vou até colocar fotos aqui dele do lado para você ter uma ideia. Então, eu venho batendo fotos dele desde pequenininho até chegar a essa fase aqui de adulto. Mas quando está nesse tamanho aqui, o que a gente faz? A gente faz uma tosa, que é para poder facilitar. E aí eu posso até deixá-lo junto com os outros machos. Eu não preciso me preocupar tanto com a parte estética. Ele pode até ficar em áreas assim que eu considero até um pouquinho mais sujo, porque aí o banho vai ser mais fácil, né? Mas eu sei que tem muita gente aí que quando a gente tosa, ou quando a gente fala que vai tosar, a pessoa, não, pelo amor de Deus, não faz isso, um pelo tão bonito. Gente, é só pelo. Se eu quiser novamente, eu já fiz isso há muito tempo atrás com o Spark, tinha época que eu tosava e depois deixava pelão. Tosava e deixava pelão. E eu estou sempre trabalhando com cão aqui, peludo. Então assim, o Apolo eu vou cortar agora, aí vou desenvolver pelo na Alisa, que é uma cadelinha que a gente ficou cheats também. Então eu estou sempre com algum cão servindo de modelo aqui, principalmente para os vídeos aqui no canal. E é legal também para mostrar para você que você pode tosar um cão e ele pode sim ficar muito bonito, mesmo tosado. Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo esse pelão, embora algumas pessoas aí do outro lado da telinha possam sofrer, mas eu vou tirar. Não vou tirar muito, porque eu começo assim, namorando, sabe? Tem que ser devagar. Então a gente tira, aí é o que eu aconselho para vocês. Não tire tudo drasticamente, senão vocês vão sentir muito. Tira, faz uma tosa bebê alta, de repente uma tosa só na tesoura, sem snap, sem nada. Aí numa próxima vez, você pode fazer uma tosa um pouco mais baixa, porque aí você vai se adaptando. Se você tem um apego muito grande por essa parte da cabeça, por amarrar, por colocar lacinho, deixe um chanel. Tem gente que tem fêmea aí que gosta de deixar um chanel, porque aí pode brincar com chuchinhas, com chuchinha aqui. Depois você pode ensaiar para uma tosa bebê, que aí você retira esse pelão aqui de cima. Mas faça devagar. Outra coisa legal do shih tzu, que eu já falei outras vezes aqui no canal, é que o shih tzu você pode assim, tosou, não gostou muito, cresce muito rápido, igual o cabelo humano, e aí você pode tosar de outra maneira. Ou então você gostou, mas quer ter um outro visual. Então você fez uma tosa bebê, aí daqui a pouco quer fazer uma tosa asiática, aí fez uma tosa chanel, aí vai partir para uma tosa bebê no rostinho assim. Então você pode ir mudando, pode deixar um pouco a cauda maior, ou pode deixar menor, pode deixar um orelhão grandão aqui para brincar com essa orelha, porque esse pelo dele está enorme, o pelo da orelha, né? Então posso deixar isso aqui para brincar, fazendo aqui uma barbinha menor. Quando é fêmea, fica bem legal, você pode usar essa orelha para fazer vários penteados, tá? Então aqui, eu não sei se vai dar tempo nesse vídeo mostrar a tosa toda, mas eu vou retirar aqui e mostro para vocês como que vai ficar, tá? Eu sempre falo assim, para a pessoa não achar que, ah, desistiu de tosar, ou não tosou, não é? Trocou o animal, porque às vezes muda bastante, né? Então eu já vou arrancar aqui, ó, com vocês vendo, tá? Dá uma dó, pessoal, porque confesso que até eu mesmo fico com dó, porque é um pelo que demora muito para crescer, né? Então olha aí, ó, vou tirar com uma distância bem longa, que é para não ficar tão baixo, ó. Pronto, agora não tem como voltar atrás. E o mais legal é que eu toso por escolha, né? Então vocês veem aí o pelo cheio, muito saudável, muito saudável mesmo, você percebe que o pelo está saudável, porque o pelo cai como o cabelo humano, ó. Não é uma tosa feita assim porque embolou. Quando embola, pessoal, às vezes embola tão rente a pele que não dá para você salvar muito, você tem que passar a máquina. Então assim, está te dando trabalho, está embaraçando demais, pede alguém para desembaraçar, algum profissional, e faça uma tosa. antes de acontecer algum nó tão grande que aí você vai ter que tosar. E quando tosa assim, tipo, obrigado a tosar, geralmente as tosas ficam baixas, porque às vezes o rapaz não consegue nem passar uma lâmina alta, ou um snap, né, que é um adaptador da lâmina, ou não consegue fazer uma tosa na tesoura. Aí fala, olha, vou ter que raspar. Aí fica, meu Deus, fica um susto, né? Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu estou aqui conversando com vocês, a primeira parte. Já aproveita e se inscreve aí no meu canal se você gosta dessa raça, se você gosta de dicas para shih tzu, para animais peludinhos, já vai se inscrevendo aí, porque eu vou lançar o próximo vídeo, e aí sim, no próximo vídeo, a gente vê a transformação. Isso aqui só foi mesmo para a gente bater um papo. Gente, dá vontade de guardar esse pelo, para tentar fazer alguma coisa assim de artesanato, sabe? Eu vou, eu acho que eu vou guardar, porque vai que tem alguma ideia aí, né, para fazer alguma coisa com essa pelagem, porque é muito pelo, gente. Olha isso. Dá vontade de guardar assim, ó. Ou então até mesmo para mostrar para vocês a quantidade de pelo que eu tirei, tá? Então a gente fica combinado assim. Vocês já sabem que com esse buraco que eu fiz aqui, eu vou ter que tosar, não vou fugir. E aí aproveita esse vídeo, porque a gente está conversando para você se inscrever, para a gente assistir a próxima transformação, tá? Um beijo no coração de todo mundo aí. Saúde para todos os bebezinhos de vocês, para os animais de vocês. Obrigado pela companhia. E não sai daí, não perca. Eu vou tentar colocar o mais rápido possível a transformação, para vocês verem logo esse resultado, porque até eu estou curioso para saber como é que vai ficar. Beijo, tchau.